Casinha no pé da serra Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, família Voltando aqui já com o outro episódio aqui, ó Vamos chegando agora no carrãozinho O principal do carrãozinho Depois eu tenho que pegar o dia da feira aqui, família Tem muita gente pedindo pra me gravar essa feira aqui No carrãozinho, eu tenho que pegar o dia da feira Vou ver se eu entro em contato com ele ao Desidoro Que ele grava muita feira Então a gente sabe mais ou menos os dias das feiras aí Eu não sou muito Eu não sei muito desse negócio de feira não Os dias Mas eu vou procurar saber Tem gente no canal aí pedindo pra gravar A principal do carrãozinho aqui, ó Vocês vê, ó Casa do Norte, ó Logo na esquina aqui, ó Vai, filhão Vai, olha aí, ó O tiozão na bicicleta aí, ó Tem que eu pôr uma dessa pra me pedalar um pouquinho Perder as manhas É que eu tô com muita coisa de volta pra academia, não O tempo meu já é muito corrido Aí eu vou fazer academia Olha, o carrãozinho aqui é bem movimentado pra mim Depois eu vou fazer um vlog andando aqui, ó Nessa avenida principal aqui Mostrar os comércios aqui É que eu sou meio vergonhoso também pra gravar andando assim nesses cantos porque Olha o movimento que é Aí tem gente que olha pro pessoal com a cara de bunda Com a cara feia Aí eu fico meio assim de gravar e dizem que é processar aí Eu vou processar você aí Tem medo Mas já sei como é que eu vou gravar aqui Vou vestir o meu uniforme lá que eu tenho lá guardado Aí ninguém vai saber que eu tô gravando Olha, você vê Tanto de comércio que tem aqui, viu Carrãozinho aqui, ó Eu gravei aí faz tempo que tá no canal aí um vídeozão aí Renovar aqui o vídeozão aqui na principal aqui do Do carrãozão, hein Você vê, é sempre movimentado assim, ó Esse é um lugarzinho que tem comércio esse carrãozinho aqui O Elial Desidoro, família, ele já gravou aqui lá no carrãozinho Ele já mandou um abraço aí pro Elial Desidoro Canal Elial Desidoro Canal Do Severino Muniz, sertão Cuida do sertão, vrodo Tá bom? Mandou um abraço aí pra ele aí, ó A principal zona aí, ó Supermercado Souza Goiás Tá vendo, ó Tanto de loja Loja de um real É só o nome, viu Loja de um real que é pra não perder o costume Mas é só o nome Quando você vem aqui É dois, três, quatro, cinco, dez reais, doze reais Não tem mais de um real, é só o nome Aí, ó Agora vamos Pegar um pouquinho da avenida aqui Sapopemba Eita, sonzão, ó Ui, trinta A eletroônica, meu filho, só Vai, meu filho, vai Vá, girassol Olha, toda de girassol E lá vem ela, na passarela É a passarela No jardim Conquista Tá rolando É isso aí, família Essa rua é rua Orlando Augusto da Silva O Orlando Augusto da Silva Da Silva Aqui é um lugarzinho Bem tranquilo De morar também Bem tranquilo Agora vamos subir Essa principal aqui, ó Virar aqui na rua Manuel da Silveira Bora Uma banana da Silveira A banana, olha Banana aí, ó Nanica Seis reais Sete Oito Nove Dez reais Tem todo o preço Tem que mandar o bolso do cabra, tá vendo? A partir de seis reais Seis Sete Oito Dez Sem banana Você não vê É Banana fina Seis Banana grossinha Um pouquinho Oito Mais grossinha Um pouquinho Nove Comprida Dez Tá vendo? Sem escolher o tipo de banana Aí manda o bolso da pessoa, né? Essas bananas de seis reais Aquelas mais fininhas Aquelas mais xoxinhas Mas é bem docinha É boa Inclusive eu gosto mais dessas Mais pequenininhas Mais docinha Ela é bem docinha Tem umas que aguarda É porque ela existe Tirando dos tempos, né? Eu sou mais chegado A banana negra Que a banana prata Agora nada se compara A padaria Padaria Joaquim Aquino Barbosa Vou entrar aqui Pra menina Sapopelo Um parquezinho aqui, ó Um parquezinho aqui, ó Pega a Avenida Sapopema Aqui Vou passar um vlog Voltando aqui Vou passar nesse parquezinho Aqui pra menina Olha lá Pra cá, ó Avenida Sapopema Aqui A rote aqui na Avenida Sapopema Já gravei um vlog aqui também Quem for agora Chegando no canal Tá indo de paraquedas Vem aí, viu? Entra aí no canal Que vocês vão maratonar E tem muita coisa Que eu gravei em São Paulo Acho que tem uns 500 vídeos Só Uns 500 vídeos, eu acho É aí que vocês vão ver aí O Mercado Rossi O Mercado Rossi tem uma reformada dele, ó Pintaram, tá vendo? Vai vir daqui, ó Mercado Rossi Dá uma seda pra cá Chaveiro Vou entrar nessa rua aqui, ó Depois vou entrar nessa principal aqui A esquerda primeiro Depois vou voltar nessa principal aqui A esquerda aqui, ó Tá vendo a esquerda? Aí eu vou entrar nela direto Pra nós gravar um vlog, não Eu vou entrar nessa rua aqui Dar um giro aqui Nós encerramos o episódio aqui Vários comércios aqui, Fluminense A Avenida Sapopema Como eu falei A Avenida Sapopema é grande Eu já gravei outra parte A Avenida Sapopema É pra vocês dar uma olhadinha No canal aí Mandar um abraço aí Pra família Buscapé Aí lá Em Minas Gerais Silviano Dias Terra, né? É Minha minha prima Gislane e sua família Gislane e sua família Gislane Dias Minha cunhada Silva Pereira Dias Mas Meu sogro aí Silvio Dias Terra Tá pra assim aí, ó Salvador Salvador Olha o silêncio Apaga aqui, ó Rapaz A humanidade Jesus Eu fiquei mais Com a vida É Perua Rua Serafino Correia Olha, ó Mecânico Narife dura Pessoal Zão estralando Fazendo aqui Acho que ela entra Na Avenida Olha a rua Tá aqui na frente É Ali eu acho que Vai passar a Sapopema Também, ó Vai sair lá na frente Com a Sapopema É Eu não vou pegar a Sapopema Todo dia não Que vai pra São Mateus Pega a rocha Fazer a rocha Aqui É É É Isso aí Parar naquela pracinha Um pouquinho Vai serrar o vídeo Lá Parar na pracinha Ou vamos Direto lá Pra outra avenida Direto pra outra avenida Começar o episódio Lá Vai passar o Rafael É só o Rafael Acho que Se não me engano É só o Rafael Olha o guincho aqui Olha o guincho aqui Olha o guincho Pra sentar na arinha Mas não tem nenhum brinquedo Não tem nenhum brinquedo Não tem nenhum brinquedo Não tem nenhum brinquedo Como é que as crianças brinquem? As casinhas aqui Uma paradinha aqui Pra nós encerrar o vídeo Suportar a família A pracinha é tão bonitinha Mas não tem nenhum brinquedo Olha a retornada A gente vem E ali vai começar a construção Cezão bonito Olha o céu Como tá bonito É isso aí família Eu vou encerrar o vídeo aqui E volto com vocês Naquela avenida principal E vai pro São Rafael Tá bom? Tchau tchau Fica com Deus E até o próximo vídeo No Nordestino Sonhador Tchau tchau família Canal Nordestino Sonhador Se inscreva já Muitos conteúdos Para maradonar De tudo um pouco Nordestino Sonhador A vida do Nordestino Em São Paulo Mostrando o dia a dia E o seu trabalho De tudo um pouco Nordestino Sonhador Nordestino Sonhador E o seu trabalho Amor A vida do E o seu trabalho E o seu trabalho E o seu trabalho Tchau, tchau.